A Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães realizou nesta quinta-feira a sessão inaugural do ano de 2023. A solenidade marcou a retomada dos trabalhos depois do período de recesso. A novidade é que tomou posse efetivamente a nova mesa diretora que tem como presidente pelo próximo bienio o vereador Mariano Fidelis e como primeiro secretário o vereador Bozó. Fidelis ficou visivelmente emocionado no momento do discurso por se lembrar da luta de sua mãe. O novo presidente ressaltou que a parceria com a prefeitura continua nesta gestão, cobrou que medidas sejam tomadas para que a prestação de serviço público essencial, como é o caso da saúde, seja de excelência. Agradeceu ainda a vereadora Sidu, que disputou contra ele o cargo de presidente e disse que as propostas da chapa serão muito bem-vindas. Estando sob a minha gestão, as portas desta casa estarão abertas a qualquer hora, a qualquer dia, visando o bem do nosso município, respeitando sempre a legalidade, a Constituição Federal e a lei orgânica e o regimento interno. Ressalto ao senhor prefeito a importância da continuidade das parcerias, da sua gestão que tem feito, seja com a iniciativa pública, com o governo do estado, com o governo federal, com os demais entes públicos, iniciativa privada para melhorar a qualidade de vida de todos os que aqui residem. Além dos parlamentares, estiveram presentes o prefeito de Chapados Marfroner, secretários municipais, o promotor Leandro Volosco, o juiz Renato Costa, além do comandante da PM, o tenente-coronel Lupercio Cabral. Na oportunidade, o prefeito apresentou a mensagem do executivo para este ano. Em sua fala, destacou que, independente do resultado eleitoral em nível nacional, a gestão continuará buscando parcerias para a melhoria da cidade. citou as ações desenvolvidas na saúde, na educação e o que ocorrerá na infraestrutura este ano, principalmente no que diz respeito a asfaltamento e pontes de concreto. Para que o avanço continue, o prefeito pediu união. Aqui fica a minha convocação a todos os vereadores, independente de partidos, da força que nós temos para desenvolver, junto com as autoridades, uma agenda positiva para Chapada. Nós precisamos, junto, após a posta do manhã, fazer um trabalho de articulação, para a gente estar presente mais no governo, para a gente estar presente mais com o vice-governador, que tem dialogado, inclusive, com o doutor Leandro, e demonstrado essa abertura de que nós podemos avançar. E é com essa força, é com essa unidade que eu quero aqui dividir com todos os políticos que representam o Legislativo e o Executivo, com todas as autoridades, para a gente fazer uma Chapada que nós, em 2020, pregamos no plano de governo. Para estreitar ainda mais essa parceria entre Legislativo e Executivo, uma agenda de reuniões mensais está sendo construída entre parlamentares e o prefeito. Ainda fez uso da palavra o juiz Renato Costa, que disse esperar que o judiciário não precise ser acionado. Fala-se muito em judicialização da política, mas o judiciário é inerte. O judiciário não vem buscar processos. Os processos distribuídos precisam ser julgados. Então, a partir do momento em que o poder judiciário é procurado para dar decisão, para decidir, ele o fará. E o fará visando o bem comum, visando a justiça e o melhor para a população. O Ministério Público Estadual também fez uso da tribuna, representado pelo promotor Leandro Volosco, e ressaltou a importância do diálogo para a manutenção da democracia. E nós precisamos saber dialogar com os nossos cidadãos, como os pais, as mães dialogam com seus filhos, no melhor interesse de tentar resolver eventuais conflitos que possam existir. Porque que mãe deseja ver os seus filhos brigando? Que pai deseja ver os seus filhos se desentendendo? Portanto, o diálogo numa democracia deve partir justamente desse amor que temos à nossa família, encarar a nossa sociedade como uma família também. O comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar de Chapada dos Guimarães, Lopércio Cabral, fez um balanço das ações realizadas e afirmou que a PM é muito acionada, em Chapada não só para os casos de roubos, furtos e tráfico, mas também para conter tentativas de suicídio. Conforme previsto no regimento interno da casa, os parlamentares também tiveram tempo para fazer uso da palavra. TV Chapada, Canal 7, a TV da nossa cidade.